O Evandro, Ana, Márcia A Cajadão Filmes apresenta A Estranha História de Rony Rústico e Betty Frisda Versão Brasileira AIC Faustão Meu amor, não fique aqui Eu costumo a minha culpa A meu favor, eu juro de flor A gente vai me sentar também A você é uma criança Um todo dia, um amor, não fique aqui É tudo visita Visita Verso visita Visita Eu quero que eu me deixe a mão Visita Verso visita 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 Providando O abraço nunca foi quente, 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 quente A casa rústica 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 Só tenho músculos Eu sempre quis te namorar Prisita É prisita Prisita Agora eu já consegui Calma, calma Ei, Betty, vamos tomar o real, Betty Ei, honey Calma, calma Ei, honey, porque viu que aquele costal Ele escreveu no oral Eles não sabem de nós E tudo isso continua passando a vida inteira entre os dinas